A polícia fecha desmanche clandestino de moto na zona leste de São Paulo. Agora, uma mulher foi presa. Adivinha com quem? Com o filho dela, o menor de 14 anos. Presta atenção na história. A quantidade de peças encontradas pela polícia no local impressiona. Pelo menos 40 motocicletas desmontadas, dos mais variados modelos e cilindradas, estavam na casa de Vanessa Ferreira Barbosa e do filho dela, o menor de 14 anos, no Jardim Santa Eteuvina, na zona leste de São Paulo. Mãe e filho foram trazidos para a delegacia. Ela vai responder por receptação de veículos, associação criminosa e corrupção de menores. O garoto, que já tem uma passagem por furto qualificado, será encaminhado para a Fundação Casa. Eram tantas peças que o guincho que foi chamado pela polícia precisou fazer mais de uma viagem para levar todo o material até a delegacia. O local fica nos fundos desse conjunto de casas, bem abaixo do nível da rua, o que ajudava a diminuir o barulho na hora de desmontar as motos e não levantar suspeitas na vizinhança. A variedade de modelos e cilindradas de motos encontradas no desmanche impressionou os policiais. Os modelos mais simples, as de luxo, com preços acima dos 40 mil reais. De acordo com a polícia, parte do material seguia para lojas de comércio clandestino de peças usadas e parte era vendida pela internet. As investigações vão prosseguir para tentar chegar nos outros indivíduos dessa associação e desbaratar essa quadrilha especializada em roubo e furto de veículos para a posterior venda no mercado clandestino.